DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. A galera tá doida, pra dançar porró, curte a noite toda, vamos achar o nome. Vem curte a noite inteira, meu som, vem curte a noite inteira, meu som. Vem curte a noite inteira, meu som, vem curte a noite inteira, meu som. A galera tá doida, pra dançar porró, curte a noite toda, vamos achar o nome. A galera tá doida, pra dançar porró, curte a noite toda, vamos achar o nome. Vem curte a noite inteira, meu som. 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 Eu vou chamar essa menina pra descer a terra Eu vou chamar essa menina pra descer a terra Desce, rebolando, bate na palma da mão Desce, rebolando, bate na palma da mão Desce, rebolando Eu vou chamar essa menina pra dançar o pó Eu vou chamar essa menina pra dançar o pó Eu vou chamar essas meninas pra dançar, eu vou Eu vou chamar essas meninas pra dançar E rebolando, batindo a palma da mão Veste requebrando, batindo a palma da mão Veste rebolando, batindo a palma da mão Veste rebolando Mais uma do padrão Eu vou lançar mais uma pra quem gosta do solinho Quem me fez não é canholo, é passarinho Eu vou botar o passarinho pra arrumar Eu vou botar o passarinho pra arrumar E vem dançar comigo, acorda, vem gatinha, vem beijei No swing do céu, eu quero ver tu balançar Comigo vem beijei, vem gatinha, vem dançar Eu vou botar, eu vou botar o maçarinho pra voar Eu vou lançar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou lançar mais uma pra quem gosta do solinho Quem me viu preso na ganhora é passarinho Quem me viu preso na ganhora Eu vou botar, eu vou botar o pasarinho pra voar E vem dançar comigo agora, vem gatinha me mexer No swing do céu, eu quero ver tu remexer E vem dançar comigo agora, vem gatinha me mexer No swing do céu, eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar o passarinho Eu vou botar, eu vou botar o passarinho Eu vou botar, eu vou botar o passarinho pra voar É no piseiro do patrão A galera tá animada, todo mundo vai dançar O piseiro é pro vaqueiro, batidão pra novinhar Isso aqui é o novo rito pra bater no paredão É o piseiro junto com o batidão É no piseiro chama, é no passinho tome E a galera tudo doida, tudo querendo dançar É no piseiro chama, é no passinho tome Olha o piseiro do patrão A galera tá animada, todo mundo vai dançar O piseiro é pro vaqueiro, batidão pra novinhar Isso aqui é o novo rito pra bater no paredão É o piseiro junto com o batidão É o piseiro É no piseiro, chama, é no passinho, tome, e a galera tudo doida, tudo querendo dançar É no piseiro, chama, é no passinho, tome, e a galera tudo doida, tudo querendo dançar É no piseiro, chama, é no passinho, tome, e a galera tudo doida, tudo querendo dançar Meu parceiro com o padrinho, lá em São Francisco do Maranhão, loja Coelho, a loja que me verte Assim me criei numa casa de taipa, e lá não tinha luz nem água em canada Mas eu era feliz, mesmo segurando, nunca pude em casa Papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo Mas eu voei tão alto, fez um caminhão, agora tô de volta lá pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo, mas onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo, mas onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Assim me criei numa casa de taipa, e lá não tinha luz nem água em canada Mas eu era feliz, mesmo segurando, nunca pude em casa E papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo Mas eu voei tão alto, fez um caminhão, agora tô de volta lá pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo, mas onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo, mas onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo, mas onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Agora vai que... Cho, cho... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Já tem que conferir aí, já tem que conferir aí É tanta cabeça de gado quanto eu já pentei Diz que aí tam sobrando, toa väl na atitude do ano Rolando assim imaginando o que tá passando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e doido Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e doido Já tem confeira aí, já tem confeira aí É tanta cabeça de gado quando eu já perdi Estreito sobrando, caminhando, te doando Rolando assim, imaginando o que tá passando Já tem confeira aí, já tem confeira aí É tanta cabeça de gado quando eu já perdi Estreito sobrando, caminhando, te doando Rolando assim, imaginando o que tá passando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e doido Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e doido Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e doido Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e doido Eu tô querendo alguém pra dividir Tá suadinho ela tá, tá suadinho Tá suadinho ela tá, tá suadinho E ela mexe pra lá, e ela mexe pra cá E vai quebrar na noite até o dia clara E ela tá, tá, tá Tá suadinho 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 ela tá, tá, tá Música Vou vem dançar, vou vem dançar o meu forró e agitar E vamos arrochar um nó Vou vem dançar, vou vem dançar o meu forró e agitar E vamos arrochar um nó Vou vem dançar, vou vem dançar, vou vem dançar o meu forró e agitar E vamos arrochar um nó Vou vem dançar, vou vem dançar o meu forró e agitar E vamos arrochar um nó Vou vem dançar, vou vem dançar, vou vem dançar, dançar Vou vem dançar, vou vem dançar, vou vem dançar o meu forró e agitar Vou vem dançar, vou vem dançar o meu forró e agitar E vamos arrochar um nó Vou vem dançar, vou vem dançar, vou vem dançar o meu forró e agitar Fala o piseiro do lacão Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário, dá um pulinho na varinha, fumacinha ao contrário A beijamuta é mesmo, mas se cabelha com mel Não dá falta pra revelar no dedo do meu forró e agitar Sextou, sextou, sextou Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário, dá um pulinho na varinha, fumacinha ao contrário A beijamuta é mesmo, mas se cabelha com mel Não dá falta pra revelar no dedo do motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário, dá um pulinho na varinha, fumacinha ao contrário A beijamuta é mesmo, mas se cabelha com mel Não dá falta pra revelar no dedo do motel Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Alô especial, moçada, o paredão do gordo Aição do Maranhão Acorda bebo cego, gosto de cana na boca Um monte de rapariga, deu um minuto que eu derrubo Um monte de garrafa seca, me fazia todo instante Agora te lembrei do que aconteceu antes Mandei pra cima aí, me chamou com uma entrei Evitei de fumar, uma carteira de uma bebe Peguei a mão de mais jeito, um instante ela falou Já foi diferente, imagina o sábado Ô sábado, sábado, eu acordei muito doido Se eu te teve tentado, hoje vai ter Ô sábado, sábado, eu acordei muito doido Se eu te teve tentado, hoje vai ter Ô sábado, sábado, eu acordei muito doido Se eu te teve tentado, hoje vai ter Ô sábado, sábado, eu acordei muito doido Se eu te teve tentado, hoje vai ter Acorda bebo cego, gosto de cana na boca Um monte de garrafa seca, me fazia todo instante Agora te lembrei do que aconteceu antes Mandei pra cima aí, me chamou com uma entrei Evitei de fumar, uma carteira de uma bebe Peguei a mão de mais jeito, um instante ela falou Se eu te teve tentado, imagina o sábado Ô sábado, sábado, eu acordei muito doido Se eu te teve tentado, hoje vai ter Ô sábado, sábado, eu acordei muito doido Se eu te teve tentado, hoje vai ter O Salvador, o Salvador, eu acordei com oito Se o que teve cantado hoje vai ter O Salvador, o Salvador, eu acordei com oito Se o que teve cantado hoje vai ter O Salvador, o Salvador, eu acordei com oito A minha banda tocou e a galera provou E a galera provou E a galera dançando no meio do salão Tá todo mundo dançando, tá subindo o poeirão E a galera dançando no meio do salão Tá todo mundo dançando, tá subindo o poeirão E a galera dançando no meio do salão Tá todo mundo dançando, tá subindo o lugar E o forró começou, e o forró começou E o forró começou E a minha banda tocou, e a galera tocou E a galera tocou E a galera dançando no meio do salão Tá todo mundo dançando, tá subindo o poeirão E a galera dançando no meio do salão Tá todo mundo dançando, tá subindo o poeirão Na galera dançando, no meio do salão Tá todo mundo na santa subindo o poeirão Na galera dançando, no meio do salão Tá todo mundo na santa subindo o poeirão Tá todo mundo na santa subindo Eu vim de vez pra te tirar daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desedar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você lá do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você lá do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar a bala que hoje eu vim de vez pra te tirar daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desedar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você lá do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Olha a mensagem que chegou Coração vermelho, amor e amor Logo agora eu tava te esquecendo E você nem se lembra Que me deixou aqui sofrendo Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo da galáxia Que toda minha raiva passa É minha cama e minha vida bagunçada Logo agora eu tava te esquecendo E você nem se lembra Que me deixou aqui sofrendo Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo da galáxia Que toda minha raiva passa É minha cama e minha vida bagunçada Pra me deixou aqui sofrendo Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo da galáxia Que toda minha raiva passa Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo da galáxia Que toda minha raiva passa É minha cama e minha vida bagunçada Alô moçada, boa vida dos bachê Meu patrão Hamilton Eu te odeio, eu não te quero